E aí clã, Sheldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Allonite Nós estamos fazendo DLC chamada God Master, estamos no último panteão dela, chamada panteão de Allon West E essa é a última parte do panteão e a última parte do DLC né, depois disso acabou A gente tem sofrido bastante tentando já, centenas de vezes tentar terminar esse panteão, mas a gente não consegue A gente não consegue, vamos ver se é hoje Primeiramente vamos mostrar aí os amuletos que a gente está usando, a gente mudou um pouquinho a configuração Força Inquebrável, Glória do Mestre Ferrão, Corpo Firme, Marca do Orgulho e Pedra do Xamã Isso dá mais dano para a gente e mais dano de magia Uma das coisas que a gente fez foi voltar nos panteões anteriores, a gente fez 1, 2, 3 Com todos os vínculos ativados, e o que isso faz? Isso abre para a gente uma sala aqui do lado, das borboletinhas E com isso a gente consegue mais 4 mascarinhas Se vocês fizerem isso, não sentem de novo no banco, porque você perde as máscaras E vamos lá, são os últimos 8 ou 9 chefes mais difíceis do jogo Vamos ver se a gente consegue hoje Primeiro foi tranquilo, guardião de cristal, não cai muito problema Agora os parentes perdidos, a gente sempre toma um desacerto de leve A gente já perdeu uma mascarinha Vamos ficar atento para os barulhos que eles fazem Vamos abusar um pouquinho das marquias Não sei como a gente tem escapado, mas tudo bem Vamos pegar mais uma mascarinha e mais outra mascarinha É, perdemos todas as máscaras no final das contas né Está bom Agora eu tenho olhos em uma área diferente Essa área agora dela tem esses espinhos e essa configuração Para quando os fantasmas pegam a gente Tira o nosso equilíbrio e faz com que a gente caia os espinhos Opa, eles empurram a gente para trás mesmo com o corpo firme Vai carregadinha e bora, tem mais pela frente É o Lord Traidor, vamos ver se a gente consegue Tomamos 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 Ele está bastante Nossa senhora Nossa, acho que nunca aconteceu isso antes Nossa, que desacerto que a gente tomou do Lord Traidor Vamos para o Defensor branco Defensor branco, que também é enjoado Joga as bolinhas para ele jogar 13 Porque ele vai mergulhar E se a gente dá sorte de fazer uma Aracutaia Vamos pegar aqui Até que deu certo Tomamos Beleza, mais uma mergulhada Eu não acho nem ruim Tomamos Não tem problema Um pouquinho de mascarina Faz mal Já vai para a segunda fase Que agora ele é extremamente veloz Opa, tomamos Não tem problema Feito Deu trabalho? Deu trabalho Mas conseguimos E a gente já vai para Mais um pedaço Deste Deste Panteão Que a gente carregou Vamos verificar os amuletos Para essa metade Está aí Olha, eu vou fazer o seguinte Se por acaso eu morrer, eu vou lançar esse vídeo Do jeito que está E aí na próxima A gente continua Dessa parte Do guardião branco Vamos ver se a gente consegue Assim menos cobrança Respirar fundo Respirar fundo Porque agora Não tem moleza Não Não tem moleza Aparece um menininho aí Vamos ouvir o que ele tem para falar Ó a tragédia Ele está bastante veloz Ele é bastante veloz Mas tem vezes Mas tem vezes que parece que é mais Não sei Tenho paciência Ok Era bem isso que eu queria Mas está valendo Magia bem dada na boca dele Opa Espera fundo e vamos Espera fundo e vamos Perfeito 3 máscaras Porque agora Vamos enfrentar Um dos chefes Que eu acho mais Enjoado no jogo Que é o Markat Ele está em um ambiente Totalmente vazio Eu acho Tomamos a 2 máscaras Totalmente a toa Agora a 2ª fase dele Ele já encoxou a gente aqui Deu tudo mais ou menos certo Derrotamos ele Temos HP suficiente para enfrentar Esse menino Esse menino Vou usar ferrão dos sonhos Para carregar Ok Vamos descarregar mais. Estamos indo muito muito bem, por isso vou pausar agora e vou dar uma respirada. Vamos lá, agora é o green em. O green não, é o rei pesadelo. Ok, já tomamos o primeiro dano. Tomei o segundo dano. O que muda aqui é que só treme a tela. A velocidade é a mesma, mas dá uma sensação que é muito mais rápida. Muito bom, dá uma carregada de 2. Esse coração pulsando mata gente. Nossa senhora. Não sei se vai dar não. Como sempre a gente se complica e acho que deu. Agora é o rei pesadelo. Vamos ver se a gente consegue derrotá-la agora. Porque da outra vez a gente não conseguiu. O rei pesadelo está na boca, mas tudo bem. Vai dar tempo de carregar 2. Vai dar tempo de carregar 2. Vai dar tempo de carregar 2. Vai dar tempo de carregar 2, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 220, 22, 22, 23, dos... Eu vou em cheio Conseguimos passar do pesadelo É um grande avanço mesmo Esse coração é o nosso na boca Deixa eu gravar mais umas carinhas Dessa vez eu não vou descansar Parem de descansar um pouquinho Vamos direto Mais um pouquinho de história Mesmo tendo partido há muito tempo Nós sentimos o resplendor do poder divino Que sentou neste trono Ele influi muito sobre o nosso reino Aquele poder duradouro sozinho foi o farol Que nos trouxe a Alonest Quão brilhante deve ter sido para os Incertos mortais que o contemplaram Ali no fundo é o palácio branco Na lembrança Vamos lá Não vou falar muito não Vamos lá Ok Não estamos indo bem Não estamos indo nada bem Para variar Vamos lá Pega uma máscara e bate Pega uma máscara e bate Conseguimos Chegamos na Radiância Esse vídeo Já irá para frente Eu não tenho ideia de como enfrentar Vamos lá Olha Está lá a Radiância no fundo Nossa Agora Ansiedade no máximo Radiância absoluta Minha nossa Agora vai Nossa Vou instruir Azul Chegamos Olha Esse sistema É E aí Olha a gente chegou quase quase terminando a primeira fase dela mas tá valendo eu vou postar esse vídeo para vocês para ver que a gente tá tendo avanços e eu vou treinar sem parar na radiança absoluta agora lá no... vamos ver se ela vai aparecer lá para a gente né e eu vou postar esse vídeo até não vai ser sexto normalmente eu posto a logonite sexto vou postar antes por favor apareça a radiança absoluta a gente vai até o fundo do corredor onde tinha uma luz e isso dá para treinar agora é pessoal ainda não foi dessa vez mas a gente teve grandes avanços grandes avanços mesmo com certeza a gente tá mais esperançoso aí para concluir esse DLC tão incomplicado então fica assim vamos encerrar por aqui se gostou do nosso desacerto deixe seu like se inscreva no canal dá uma olhada nos nossos vídeos a gente tá fazendo aí All Night desde o começo todas as DLCs e as futuras também nós faremos deixe um comentário para a gente a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim até o próximo vídeo ó viva amizade